Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui também tá tudo bem. O vídeo que a gente vai ver a seguir é o meu almoço de hoje, domingo. Isso, é, assim, instalamos uma nova internet aqui agora, na verdade migramos, né? E assim, é tão rápido que dá pra mandar vídeo no mesmo dia. Olha, fiz, postei, enviei, uma beleza, fiz aí. Uma beleza, muito rápido. Tô impressionada como vai rápido, que é o fibra, né? Então, fiz o almoço hoje, já editei, já fiz e tô mandando pra vocês. Espero que gostem, né? Já vai se inscrevendo aí, já vai deixando joinha ou se preferir no final. Também pode, se não gostar, não tem problema. Eu sei que, assim, é a grande novidade aqui agora, ninguém quer perder mais. Porque, assim, manda só, quando você piscou, chegou o vídeo. Então, não tem mais por que esperar, né? E espero que gostem. E até o próximo vídeo. E foi só esse, por enquanto, do almoço. Tchau, gente. Curtam aí. Tchau. Pessoal, olha aqui, ele já tá aqui na panela, já. Vai ser macarrão, alho e óleo e couve. Aqui já os alhos. E vai ser sardinha misturado. Assim, me pediram, né? Mãe, não aguento mais molho vermelho. Mãe, pelo amor de Deus. Não, molho vermelho dessa vez, não. Faz outra coisa. Então, eu falei, bom, vai ser alho e óleo, então. Então, vamos alho e óleo. Eu sei que tem outras formas de tá fazendo. Mas essa é uma forma que o pessoal gosta. Aqui, já coloquei e já tá fritando, gente. A comida já tava descascada lá atrás. Então, aqui já. Ai, desculpa, gente. E aí Música Só para dar um gostinho especial, né, este minxurro, só para dar um gostinho diferente. Música Fazer muitas misturas também, às vezes, não é bom, então, cebola também não dá. Música 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 Tudo cortadinha, picadinha, bonitinha. A couve, assim, eu não gosto de colocar muita coisa diferente, não, né, eu gosto do gosto do alho na couve mesmo, então, né. Música 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 Agora eu vou fazer esse pratinho aqui, gente, para vocês. Ai, mas ficou tão bom. Música Ficou delicioso. Fazia tempo que a gente não comia alho e óleo e com uma couvezinha verde. Música Música